Conheça você também o Shopping dos Lustres, direto de São Paulo, agora também em Jundiaí. São três andares de loja com muitas opções de lustres e luminárias, modelos exclusivos para cada ambiente. Luminárias de cristal a partir de R$ 165,00. Placom de vidro R$ 49,00 cada. Shopping dos Lustres, projetos residenciais e comerciais. Uma loja bem pertinho de você, aqui na 9 de julho, em Jundiaí. Obrigado.